Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu quero falar com vocês sobre o diabetes. A gente sabe que o diabetes está relacionado a várias doenças do coração, infarto, insuficiência cardíaca. A gente sabe que 64% dos diabéticos, principalmente os mal controlados, vão morrer de alguma doença cardiovascular. A gente sabe que 18% dos diabéticos vão morrer de derrame. Então, uma coisa que me chamou muita atenção. Essa semana, foram 3 pacientes no meu consultório, com mais de 40 anos, que tinham diabetes e nem faziam acompanhamento cardiológico. Então, tão importante quanto fazer o acompanhamento com o endocrinologista, é o diabético fazer o acompanhamento com o seu cardiologista. Então, todo diabético com mais de 30 anos, deve procurar um cardiologista para evitar as doenças relacionadas ao diabetes. Evitar infarto, derrame, insuficiência cardíaca e outras várias doenças que o diabetes pode acometer. Tá ok? Então, o diabético tem que fazer o acompanhamento sempre com o cardiologista. A partir dos 30 anos, agendar a sua primeira consulta. Tá jóia? Então, o recado de hoje é esse. Um grande abraço e até a próxima.